Enquanto o brasileiro luta para sobreviver, o governo planeja adquirir um novo avião de um bilhão de reais. As prioridades do governo do amor estão desconectadas da realidade de um país sufocado por impostos e com a dívida pública explodindo. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Akita Underline Ben, revisado por Historiador Libertário e será narrado por mim, Djalma Guedes. O governo brasileiro enfrenta um dilema. Adquirir um novo avião presidencial ao custo de 250 milhões de dólares, o que dá 1,45 bilhão de reais, ou manter o discurso de austeridade em tempos de dificuldades fiscais. Com a pressão crescente de problemas técnicos da atual aeronave, o Airbus A319CJ, popularmente conhecido como Aerolula, O presidente petista e a primeira-dama Janja defendem a necessidade de um avião mais moderno e eficiente. No entanto, a magnitude do investimento contrasta fortemente com a situação econômica do país e a realidade da classe trabalhadora que eles tanto dizem representar. Segundo dados do Banco Central, o déficit primário do setor público consolidado chegou a 2,15% do PIB nos últimos 12 meses encerrados em setembro. Esse índice aponta para um descontrole fiscal alarmante, com o governo federal sendo o maior responsável. Enquanto isso, cidadãos brasileiros lidam diariamente com serviços públicos de péssima qualidade, infraestrutura precária, dólar nas alturas e a taxa de juros alta para conter o tamanho da inflação que está por vir. A proposta de gastar mais de R$ 1,4 bilhão em um novo avião presidencial surge em um momento em que cortes de gastos são considerados necessários para equilibrar as contas públicas. Por outro lado, a defesa do novo avião é justificada como uma questão de segurança institucional. Mas será que o alto custo desse projeto é compatível com a realidade fiscal e social do país? Janja, a primeira dama, que tem atuado como a vice-presidente do país, foi uma das vozes mais enfáticas na defesa do novo avião, argumentando que a substituição do aerolula não é sobre luxo, mas sim segurança e eficiência. Foi pedido neste novo avião comodidades como internet de alta velocidade, quarto de casal e sala de reuniões, elementos que vão além de simples segurança e eficiência, o que deixa o argumento da mulher do Lula pouco convincente. A primeira dama é muito conhecida por ser ostentadora e deslumbrada, pois adora ostentar e exibir calçados e bolsas caras que custam o valor que um trabalhador humilde ganha durante o ano inteiro. É importante diferenciar o que constitui um investimento necessário para a segurança do chefe de Estado e o que pode ser interpretado como um luxo desnecessário. A demanda por um avião que inclua banheiro com chuveiro e quarto de casal, embora compreensível do ponto de vista de conforto, suscita questionamentos quando considerada frente ao custo altíssimo. A Força Aérea Brasileira apresentou duas opções principais. Opção 1, avião usado, fabricado em 2016, já configurado de forma próxima ao que é requisitado, com entrega rápida, mas necessitando de ajustes. Opção 2, avião novo, produzido sob encomenda, com entrega em até dois anos. Ambas as opções custam o mesmo, mas a primeira parece menos dispendiosa em termos de tempo e adaptação. A aprovação de um gasto dessa magnitude, embora em um momento de déficit fiscal, evidencia as prioridades do governo, mordomia e privilégios. A compra de um avião presidencial, mesmo que justificada por razões de segurança, carrega um simbolismo poderoso, refletindo a forma como os líderes gerenciam os recursos públicos, muitas vezes com descaso. O que a liderança petista faz dia após dia é desrespeitar o pagador de impostos e a população de baixa renda que enfrenta o aumento do preço da carne e da energia. O argumento de que o avião atual não atende mais às necessidades, não pode ser ignorado. Mas também é fundamental questionar se uma alternativa menos onerosa poderia ser explorada. Por exemplo, uma opção como a adaptação do Airbus A330-200, comprado no governo Bolsonaro, foi descartada devido a custos adicionais para ajustes. Será que essas adaptações seriam realmente mais caras do que comprar um novo avião? Ou a vaidade do Lula e da Janja é grande demais? O debate sobre o novo avião não ocorre em um vácuo. Ele é acompanhado atentamente pela população, já que sente o peso de uma economia estagnada e de cortes em áreas essenciais, incluindo programas assistenciais como o Bolsa Família. A percepção pública sobre o gasto pode reforçar a ideia de desconexão entre o governo e as necessidades reais do povo, especialmente em um momento em que universidades estão tendo a energia cortada por falta de pagamento. Essa mesma comunidade das universidades públicas, que apoiou o governo com entusiasmo, agora enfrenta as consequências de uma gestão irresponsável e gastadora. O problema da esquerda política continua sendo o mesmo. Achar que dinheiro dá em árvore e que o governo tem recursos infinitos para torrar, que nunca teremos problemas quanto a isso. O governo pode até criar dinheiro novo e falsificado via operações do Banco Central, mas isso irá gerar inflação, o que vai causar o empobrecimento geral da sociedade. Toda ação idiota tem uma consequência nefasta. Quando um presidente e sua equipe defendem um investimento de 1,45 bilhão em meio a dificuldades fiscais, o risco de transmitir a imagem de privilégios políticos é significativo. A população, especialmente as classes mais pobres, que vê o seu custo de vida aumentar, pode interpretar isso como um reflexo de prioridades distorcidas e um total descaso com o dinheiro dos impostos. A própria nomenclatura AeroLula carrega uma certa ironia. Quando o Lula adquiriu o Airbus A319CJ em 2005, essa compra foi criticada por opositores como um gasto desnecessário. Hoje, o mesmo presidente defende a troca do avião por outro ainda mais caro, argumentando que a aeronave atual é obsoleta. Realmente, não há luxo que seja o suficiente para um político socialista. Afinal, é muito mais fácil culpar os empresários por todos os pobres do país quando se vive como um rei. Embora o contexto e as demandas tenham mudado, a situação demonstra como argumentos de necessidade institucional podem ser usados para justificar gastos em qualquer governo, independente do partido. Isso ressalta a importância de uma avaliação crítica e transparente sobre investimentos com dinheiro público. As pessoas deveriam exigir novas leis que impeçam abusos de governos gastadores. E toda crítica com relação a essas gastanças é pouca. Uma solução intermediária poderia ser mais adequada para equilibrar as necessidades de segurança e eficiência com a realidade fiscal. Considerar opções como aviões usados com adaptações mais simples ou modelos menos luxuosos poderiam atender a demanda por uma aeronave funcional sem causar um impacto significativo nas finanças públicas. Enquanto alguns políticos de países como Noruega, Dinamarca e Suécia usam transporte público em muitas ocasiões, os nossos políticos se veem como deuses que precisam de um luxo nunca visto mesmo em certas monarquias. Além disso, a transparência no processo de decisão é essencial. A população precisa saber exatamente por que determinadas escolhas estão sendo feitas e como elas se alinham com as prioridades do país. Então por que o governo do amor, que tanto enche a boca dizendo que defende o pobre e fala sobre a importância de serviços públicos, está fazendo corte de gastos em áreas como segurança, saúde e educação. Sabemos que esses serviços seriam melhores e mais baratos num livre mercado, mas mesmo assim, o que o papai Lula tem entregado para a população o torna um estelionatário eleitoral devido às suas promessas sobre mais investimentos nesses serviços. O que é mais importante? Saúde e segurança para a população que já paga altos impostos ou um avião do mais alto nível para um presidente corrupto? Parece que o povo tem um importante papel nesses desejos sofisticados da elite política, que é a conta para pagar. O Brasil enfrenta o aumento do déficit fiscal, baixo crescimento econômico e altos níveis de instabilidade econômica, tudo isso com menos de dois anos do governo Lula, que apenas tem aumentado a insegurança jurídica e espantado investidores. É o resultado de um governo socialista e demagogo que não prioriza uma melhora econômica, que deveria facilitar o investimento no país para gerar emprego e renda. Só o mercado capitalista pode, de fato, melhorar a vida da população em geral, com oportunidades de enriquecer através do trabalho honesto. O governo apenas suga recursos, que não agrega em nada e dificulta a nossa vida. E mesmo o dinheiro dos impostos, quando retorna, recebemos ele por meio de serviços precários. O setor de transporte no Brasil é um dos grandes problemas para o povo com custo altíssimo e estamos, a cada dia que passa, ficando para trás na competição de produtos baratos a nível internacional. Enquanto países desenvolvidos investem em logística, aqui o governo aumenta os impostos para o setor, seja no combustível, no veículo e ainda rodovias que, quando privatizadas, têm pedágios altíssimos. Todas essas condições afetam os produtos vendidos no mercado e, em alguns casos, a porcentagem de custo de logística é maior que o custo da produção. Outro campo estratégico é a educação, mas a educação de verdade, especialmente voltada para a capacitação técnica e formação em áreas demandadas pelo mercado de trabalho. Existem empresas procurando profissionais qualificados e não acham boas pessoas, pois é raro encontrar certos profissionais com vasta experiência e boa formação técnica. Isso acaba empacando a nossa economia e tornando o país pouco produtivo. Esses profissionais capacitados são bem remunerados, mas não é interessante para um governo comunista investir na formação técnica e profissionalizante, pois prefere doutrinar os estudantes nas faculdades e criar um exército de militantes. Muitos alunos ficam um período de quatro anos na graduação, um a dois fazendo mestrado e mais dois fazendo doutorado, totalizando oito anos ou mais de estudos para virar um marxista chato e desconectado da realidade que acha que o empreendedor é o problema do país. No fim, esse estudante doutrinado descobre que não tem mercado para atuar, porque essa formação é irrelevante para as demandas do dia a dia. Beira a depressão se contabilizar todos os anos estudados e saber que foi perdido para o Brasil. O Brasil, infelizmente, é o país da década perdida e a prova do Enem deste ano, com questões que demonizam o sistema capitalista, apenas nos comprova como o sistema de ensino foi intoxicado por ideologias nefastas que servem para manter o nosso povo emburrecido e na pobreza. As chances de o Brasil prosperar são limitadas em um sistema socialista que dificulta a canalização da energia humana por meio do trabalho produtivo e do investimento financeiro na direção correta. O país enfrenta uma realidade em que muitos jovens não trabalham nem estudam e grande parte dos que estudam está em cursos que não contribuem significativamente para a sociedade e nem para o desenvolvimento pessoal do próprio aluno. Para mudarmos o Brasil, precisamos de um governo libertário, alguém como Javier Milley, que tem um objetivo de remover as garras estatais do mercado e liberar toda a energia que o povo, que hoje está sendo destinada a sustentar privilégios, altos salários e diversas mordomias, além de gastos inúteis. A mídia, o governo e o próprio povo tem que parar com essa romantização da pobreza, que foi muito normalizada no nosso país, e entendermos que o ser humano quer e merece o melhor. As pessoas estão cansadas de depender de assistencialismo barato e de serviços públicos precários. Muitos estão vendo como somente o empreendedorismo e a educação financeira podem romper essa barreira de pobreza e nos tornar mais independentes do governo e, consequentemente, mais livres. Eu não sei se esse dia vai chegar tão cedo, mas devemos lutar essa importante batalha divulgando a verdade, cobrando dos políticos, desmentindo a esquerda e denunciando os erros e corrupções dessa elite que não presta. A direita vem forte e continua crescendo. Somos, de fato, contra o status quo e contra esse sistema que, há séculos, tem escravizado toda a humanidade. O futuro, com certeza, é libertário e só nos resta saber quando esse sistema podre e carcomido vai desmoronar como um castelo de cartas. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima. E viva a liberdade!